Oi gente, é aqui quem fala é a Bia Gamer, e bom gente, no vídeo de hoje eu tô aqui no corredor, junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? Gente, olha aqui que feiura aqui na minha tela Ela tá muito duritinha Bom, hoje a gente vai fazer um desafio E é o seu mesmo que a gente já fez no Tower É, só no Tower Que é o desafio da primeira pessoa, que a gente só pode passar de primeira pessoa Sim, eu acho que vai dar ruim, porque a Bia Grama não é acostumada a passar de primeira pessoa, né Bia Grama? Eu também acho que dá ruim E eu então, amiga, eu quero ser acostumada a passar de shift, né? Vai dar Vai dar muito ruim Gente, vai começar aqui, então vamos lá Isso, velho, você tá sabendo não passar na primeira fase Eu vi, eu vi a cena aí bonito Amigo, o negócio aqui tá babado Amigo, peraí, eu tô tentando entender Calma Eu nunca na minha vida passei de primeira pessoa esse jogo lá Eu também não, mas eu já tô novinho Eu tô vendo aqui, amiga, você tá muito pró Agora eu tô na verde Eu ia falar que eu tava na marama, mas eu morri e voltei aqui no início Gente, que babado Vamos apostar na corrida, aquela Bora Não, eu tô brincando Eu já tô aqui na frente mesmo Amiga, tá dando certo aqui não, viu? Esse desafio pra mim não... Ai, e eu quase tirei de primeira pessoa quando eu morri Quase Eu rodei o negócio do mouse, mas tipo, eu rodei, mas não rodei, entendeu? Vim e a grama Meu Deus, eu tô no início até agora Você tá pensando em uma situação dessa? Porque eu não Ai Se eu voltar aqui no início, você me encontra Eu tô vendo sua carinha ali Meu Deus do céu Ainda bem que aqui não ia estar zoom contra o checkpoint, mas não já tinha acabado tudo Nossa Tá difícil passar da rosa de primeira pessoa Eu tô passando em casa, você tá falando de rosa? Ó, eu tô na amarela Eu achei que eu tava toda feliz achando que eu ia bater o recorde, mas tá difícil Com certeza não, né amiga? Você pode bater o recorde de mais vulga Não, eu ia bater o recorde, porque eu tava na rosa e ainda tinha bastante tempo, só que... Não sei, amiga, eu não entendi nem nada Vamos lá, eu tô na amarela Ai Mas passa sem mole Nem sem mole eu passo Amiga, eu tô metendo a cara no chão, você não tá entendendo Nossa, passa Eu nem sei como que eu tô morrendo Eu vou concentrar aqui Vai tranquilo Gente, passada Uhul Ah Calma, tô indo Ai Pegou? Aí passa assim Meu Deus do céu, eu tô na amarela até agora Amiga, eu tô na cinza Por que você não tá com o escudo aí, eu sorri? Porque se eu for tacar o escudo, eu vou ser de primeira pessoa Ah, é verdade Ah Aí o negócio fica complicado Aí eu ia perder o desafio, né? Cê é louco Por que meu japon da cinza não pegou? Ai Nossa, eu tava chegando na peste Eu tava vermelha, Binha Nossa, que pena, né? Triste Ô, você tá na rosa aí Fia, eu tô entalada na rosa Por que que nós inventamos de fazer esse desafiozinho? Ó, ó lá Aqui, ó, tô na vinho, tô na vinho Morri Cê tava na vinho, sei que dizer É, ainda tá, né? Pegou o check-pand, tá bom Gata do céu Vixi, eu esqueci de colocar a mola na mão, aí o negócio deu ruim, viu? Ai Por que que é mais fácil passar em primeira pessoa sem mola? Não sei Meu check-pand ali não quer pegar Verde, verde Que babada Calma aí, amiga, eu tô chegando aí em você Você liga Nossa Olha lá Que ódio Tá raivosa Que ódio, meu irmão Quer virar café com o leite pra colocar escudo? Eu permito, se você quiser Tá, obrigada Mas daí você não pode andar Isso, não anda Na hora que for andar, você coloca de volta Obrigada, Carolina Obrigada Só uma colherzinha aí Porque você é muito noob, entendeu? Só uma colherzinha Nem é porque eu queria um escudo É porque você queria Nem era Gente, passada Calma, eu tô chegando na... Ai, ai Pera, eu tô chegando na roxa Que ódio Que ódio O escudo do negócio tá indo aí? Fica quieto Onde você tá? Na laranja A gente, você ainda tava aqui na roxa Já vinha até o seu encontro É que em primeira pessoa Você não tem muita noção de onde seu pezinho tá batendo Sim, eu não tenho muita noção de onde seu pezinho tá batendo Ó, aqui Ano que vem já chegou no final Não, calma Tô tentando Não, esse vídeo aqui tá comprovado o quanto nós duas estamos juntos Tá comprovado o quanto que eu passo raiva com esse jogo Mano, a gente tá desde nove minutos tentando passar Tá comprovado que a gente não pode fazer mais esse desafio, é isso? Sim, gente Ó, cheguei na cinza Cheguei na cinza Menina, vai na frente, vai Ó, vou finalizar Finalizei Depois de um ano Uma década, né, você quis dizer Não, gente, eu tô na cinza, ativa não Até morri Até morri aqui Eu tô na cinza Posso tirar da primeira É, posso Especta aí, menina Cadê Carol TV? O tempo da primeira pessoa na hora foi passar, amiga Se eu tiver parado, tá de graça Carol TV Laran Já Morreu bonito, hein Ó, não pegou o checkpoint, mas tá de boa Pera aí Aqui Vixe, amiga, eu não tenho que sair do meu pé, não Ixi, tá dando ruim esse desafio Já tô desistindo, já Ah, falou que passou em 10 minutos, né Quanto tempo foi? Ui Foi 3 minutos, gata Uau, meu, vai dar 9 minutos, certo? É isso, né, que tem de partida, não é? É, 9 minutos e pouco Calma, tô na laranja ainda Pegou Daqui 10 mil anos eu chego lá no final Pode ter certeza Realmente Calma Vai, tranquilo Desisto, deixa quieto, deixa quieto Só passou em 9 minutos Ah, gente, cheguei 1 minuto Oi, arrasei, viu? Eu sou muito Nota 0 Ah, tá Já começou Calma aí, parar Vixe, calma Vamos, gata Tá em primeira pessoa, né, amiga? Você é meia louca Sim, gata Ai, pera, pera, pera Ah, cortar o caminhozinho Agora eu per... Ai, esqueci que não tinha escudo Minha, eu peguei a cara no laser Você não tá entendendo Nota 10, Carolina Obrigada, obrigada Eu arrasei como se... Eu já tô aqui na bege Acho que isso é bege, né? Uhul Sei lá se isso é bege Ah, uma Calma E será que eu tenha pegado o checkpoint da Maria? Eu tô... Peguei, peguei Tô tá de ver Ah, eu queria que eu tava chegado Obrigado, tá nervosa Ó, tu tá aí Um rápido, amiga Tá pegando o jeito aí? Sim, filha Eu sempre tive um jeito Aquelas... Ai Tá, pronto Aqui Eita Sua, meu do céu Morri dando umas pirueta louca aqui, viu? Vou mentir, não Gente, que babada esse desafio Não, eu nem sei porque eu inventei isso, Jesus Gente, ela que quis Ela viu... Ah, nossa Eu vi que fazia tempo que a gente não fazia esse desafio Que a última vez foi no Power Nossa, acho que foi ano passado que a gente fez Não sei, mas fazia muito tempo Por que não fazer aqui no corredor, né? Realmente Finalizou? Sim Ai, amiga, um minuto Cara, ótimo Vai lá Amiga, o seu look tá tudo combinando Eu sei, eu tô toda... Pelo amor Calma aí, amiga Calma aí Manda aí, mano Toma Pera aí, pera aí Aqui, aí Minha grama Agora vai Gente Pera Paralisa aqui um pouquinho Vai Calma, calma Ano que vem eu chego lá Tá tudo sob o... Realmente, ano que vem você chega Ó, ó, ó Gente Isso é roxo Não, a roxa é a última Ah Não Não A última é magenta Essa daí é roxa E a primeira é azul Pra mim é tudo roxo Pra mim é tudo a mesma coisa Ai, caralho, não fica quieta Não ligo pra isso não Pera Aqui Aqui tem que... Isso Por que você tá desviando os lasers? Não sei Mas... Mas... Ah, tá Naquela... Aquela ali que você disse que é roxa É porque aquele laser vaza, amiga Dá, vixi Nossa Olha Olha A mãozinha A mãozinha A mãozinha Tô achando incrível Tô de camarote Tá rindo na minha cara aí, né Eu sou sua espectadora Ai Oi Quase que eu morri, viu Mas tô viva ainda Tô chegando, tô chegando Tô indo ao seu... Ixi, pera aí Tem escudo aqui Oi, gata Eu odeio essa fase Gata, você vem sempre aqui? Não Não Ó, tô indo de novo Tô indo de novo Daí, gata Oi Uhul Não, onde eu tenho que ir agora? Pula direto aqui Pula direto aqui Pula direto aqui, ladrônica Tinha com a mão direto Aê Finalmente Cheguei Em dois minutos Arrasei, amiga Obrigada Vai tá zero Eu sei que eu sou a própria Gente, começou a quinta Vamos lá Isso mesmo, aqui Voltei pra primeira pessoa Agora vai Eu não tenho como saber Se eu tô de shift ou não Quando eu tô de primeira pessoa É verdade Eu tô apertando shift de cinquenta vez Amiga, eu tô paralisada Aqui na azul Não sei muito bem Ai, que move Meu Deus do céu Novidade, né, gata Acho que a minha é mais fácil Eu passar sem a mão É Isso Eu acho que é mais fácil Porque eu sou uma nuvem Realmente Aqui, ó Pulei até aqui com a mola Eu já tô aqui na bege Aqui Eu tô rápida, né Tá, amiga Tá o próprio flash Mas eu nunca bato um record Não, de primeira pessoa Vai ser difícil É Realmente Ó, tô na amarela Amiga Ai Bora de novo Quase com o laser Pera Aqui Aqui Pronto Ai O que mais tem nesse vídeo É berro, né Amiga Mano, eu queria um corredor Só assim, ó Só de andar? Sim Mas acho que até assim Eu morria Ai, você tá forçando a barra, né, gata Você sabe que eu sou nova Não tem muito o que fazer aqui não Você tá doida Aí, ó Vai finalizar Só pra praia Já finalizei, fofa Aê, viagrana Eu vou voltar aí pra te ver Não me expectem Vamos de junto Eu tô voltando Não recomendo me expectar Eu tô voltando Eu tô voltando Eu tô voltando Eu tô em cima do coisa aqui, ó Ah, não sei aqui não Aqui eu tô chegando, fica aí Eu já tô voltando pra trás? Ai, pra cá Meu Deus Tô aqui na roxa O que que foi? Uhul, já saí Já eu tinha conseguido subir em cima do negócio Ah, vamos, gata Vamos, biagrana Eu tô em primeira pessoa ainda Uhul Eu tô em primeira pessoa também, né, minha filha? Bem, gata É lógico É mesmo que eu tenho finalizar Já tô aqui Ui Acho que eu ia cair agora Se não for minha visão Aê Ia ter tampado mais pra você aprender Aê Meu Deus Eu tinha batido a cara ali Ó, eu demorei Mas eu cheguei, viu, minha filha? Eu demorei, mas cheguei Nossa, meu look tá tudo, né? É, olha isso Bom, gente Comenta aí nos comentários O que vocês acharam desse desafio Isso mesmo E se a gente foi muito louco Eu fui muito pró Eu sei que eu fui muito louco Mas é a gente que eu fui pra falar Então, gente Esse é o vídeo Se já gostou, gostado Se não gostaram Deixa o like, compartilha nas redes sociais Até o próximo vídeo Tchau Tchau